Por que uma declaração de direitos culturais? No momento em que os instrumentos normativos referentes aos direitos humanos continuam a se multiplicar, pode parecer inoportuno propor um novo texto. Mas, em face da permanência das violações, do fato de que os conflitos encontram parte de seus germes nas violações dos direitos culturais e que muitas estratégias de desenvolvimento revelaram-se inadequadas por ignorância desses mesmos direitos, constatamos que a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos padecem sempre com a marginalização dos direitos culturais. O recente desenvolvimento da proteção à diversidade cultural não pode ser compreendido sob pena de relativismo sem inserir no conjunto indivisível e interdependente dos direitos humanos e, mais especificamente, sem o esclarecimento sobre a importância dos direitos culturais. A presente declaração reúne e explicita os direitos culturais, que já são reconhecidos de maneira dispersa em inúmeros instrumentos. O esclarecimento é necessário para demonstrar a importância crucial desses direitos, bem como a existência de dimensões culturais dos outros direitos humanos. O texto propôs-se a uma nova versão profundamente remanejada de um projeto redigido para o Unesco de 1998 pelo Grupo de Friburgo. É um grupo de trabalho internacional organizado a partir do Instituto Interdisciplinar de Ética e Direitos Humanos da Universidade de Friburgo, na Suíça. O resultado é um amplo debate com agentes de origens e condições muito variadas. Então, a declaração destina-se a ser publicada, divulgada e, de alguma forma, referendada pelos diversos governos do mundo inteiro.